Queridos, você tem dois minutos? Em dois minutos Deus vai mudar a tua história aqui. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Retrata a história quando os discípulos passaram por uma experiência muito grande. No barco, o vento sopra ao contrário, o mar fica avoroçado. Naquele momento Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que Jesus estava, mas estava dormindo. A Bíblia diz que naquele momento os discípulos entraram em pânico, despertaram Jesus e disse Salva-nos Senhor, porque pereçamos. E naquele momento Jesus desperta, acalma o vento, acalma o mar. E o próprio Jesus disse, homem de pequena fé. E naquele momento Deus deu uma experiência muito grande para os discípulos, como está dando para você. Talvez você está assim como os discípulos. O vento soprou ao contrário na tua vida, em área da tua vida. O vento está soprando, a tempestade está grande. E você não entende que isso é uma experiência de Deus para a tua vida. Porque hoje Ele está dizendo para você assim, acalma filho. Eu estou contigo nesse barco. Eu não estou dormindo. Eu estou calado, porque eu estou trabalhando. Não solte o remo, não pula do barco. Porque eu não te abandonei e não vou te abandonar. Eu estou fazendo a tempestade da tua vida se acalmar. Tudo se tornará bonança. E você saberá que eu sou Deus em tua vida. Esta é a palavra do dia. Receba, receba. Se você crê, receba. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que Deus venha acalmar. Agora, o teu coração, para tu entender que Ele não saiu do teu barco. Ele está contigo. Continue firme, porque Ele é a verdade e a vida. Então, o teu coração, para tu entender que Ele não saiu do teu barco.